A nossa cozinha, hum, gente, fiquei impressionada, porque hoje, vem cá comigo que o Felipe tá aqui. Gente, eu fiquei, Felipe, você vai fazer aqui? Como assim que você vai fazer aqui? Achei tudo, viu, Felipe? Bom dia, tudo bom? Um prazer receber você aqui. Prazer estar aqui. Gente, eu acho chique. Felipe vai fazer... Vou preparar uma massa fresca hoje, uma massa carbonara. Obrigada, Deus. Meu Deus. Amo, você gosta, Camila? Amo, apaixonada por carbonara, quando eu vi o olho, ó. O olho, ó, ó. Não, eu também cheguei o coração, palpitou. Aí eu disse, gente, lembrei do Masterchef, das coisas, que passam na televisão, né? Chiquem, chiquem, chiquem. É difícil de fazer? Não, não é. Mas tá bem fácil, ela é rápida de fazer, ela é papum. É mesmo? Ele já sabe fazer direto, né, gente? Não, a gente vai fazer isso. Pois é, a gente vai fazer isso. Destrói tudo. Mas, ó, vamos ver aí pra você aí em casa também. Quem sabe se arriscar a fazer, vamos compartilhar a receita. E se você fizer em casa aí algum dia, se sentir corajoso, compartilha junto com a gente, tá? Já pode colocar aí a receitinha pra gente. 200 gramas de farinha de trigo matilde, tá? Dois ovos, 20 ml de azeite extra virgem. Tem que ser o extra virgem, né? O extra virgem é o sabor especial. Tá um sabor especial? Mas se não tiver, pode ser o tipo único também. Mas sabe que agora, esses últimos dias é que eu fui ver do tipo único extra virgem. Só pegava lá e nem olhava. Aí meu irmão é que disse, ah, esse daqui não é legal, Shafania, tem que ser o extra virgem. O extra virgem. O azeite tipo único, ele é misturado, né? Ele tem uma parte de azeite e outra parte que é de óleo comum. E eu não sabia. Ele faz pra poder render mais, né? Pois é, por isso que eu vi ele e disse, ah, tá mais barato. Claro, não é o... Não, é o prensado a frio mesmo, todo mundo tão bom. Eu disse, mas olha, meu Deus do céu. Mas é sempre bom a gente estar lendo, se informando. Aí eu fui ler mais, fui entender mais o motivo, porque... Aí agora eu já sei, o Felipe tá aqui compartilhando também com a gente da experiência dele aí, né? Dá um gostinho mais, né, Felipe? Dá, dá outro sabor. É outro sabor, né? E o carbonara? O que é o carbonara, Felipe? O carbonara é a mistura do bacon, o queijo pecorino, que é o queijo tradicionalmente utilizado na receita italiana, né? Queijo pecorino. Pecorino. Ou queijo de cabra. Ah! Mas se você não tiver em casa, é um queijo que é um pouco mais caro, é um pouco mais saguadinho no preço, pode usar o parmesão que não tem problema. Tem um cheiro bem, tem um cheiro também bem marcante, né? Ele é mais potente, né? Ele é mais potente. O queijo de cabra, ele é mais marcante. Gente, então a gente tá fazendo aqui a legítima carbonara. Exatamente. A dos filmes. É, exato. Ai, gente, que... Vamos fazer, nós vamos dourar o nosso bacon, né? Vamos deixar bem crocantezinho. O ovo e o queijo, junto com a água do cozimento, da própria massa, é o que vai fazer o creme ficar espesso. Então o ovo, ele vai ser o espessante, no caso. Quanto tempo você já cozinha, Felipe? Já tenho, já há 10 anos. 10 anos? Como foi que você começou? De família ou você se despertou mesmo assim sozinho? Eu comecei cozinhando com os amigos mesmo, quando eu tava estudando. Eu fazia um outro curso, sou formado em ciências sociais, tenho uma entropologia. Caramba! É outra, era completamente diferente. Não tinha nada a ver, Felipe. Tem tudo a ver, na verdade, né? Tem tudo a ver. Tudo tem uma história, né? Você tá me contando a história aqui do carbonara, do macarrão, do azeite. Você foi ver a história da alimentação nos pratos, ele tá relacionado com cultura, modo de se alimentar, restrições alimentares. Verdade. O que pode comer, o que não pode comer, como é que deve ser preparado, como é que não pode. Então tudo tem a ver com cultura, com a história, com a sociedade. Amei. Nossa, muito legal. Mas aí eu vi que eu não queria, assim, atuar profissionalmente na área, né, em serviço social. Na aula, você é pesquisador, é mais difícil, mais complicado, né? Exatamente, eu não me realizava naquilo. Aí eu fui pra gastronomia. Quando eu já cozinhava pros amigos, né, fazia aquela coisa toda, fim de semana, mês de semana, mês de semana, mês de se reunir. Aí começou do zero e decidiu, vou mudar. Aí eu fui pra cá, porque aqui eu gosto. É uma coisa que eu sinto prazer. Gosto de estar na cozinha, gosto de estar preparando, gosto de estar fazendo. O amor faz diferença, né, Felipe? Então vamos começar a fazer nossa receita pro pessoal de casa. Bora lá. Também acompanhar com a gente. Ó, e lembrando, gente, quando ele já prepara aqui os ingredientes, você sabe que tem que ter trigo, né? E trigo é matilde, é moinho, piauí, por isso que a gente sempre fala com assim, com muito amor pra vocês aí de casa. Porque é moinho, piauí? As sementes vêm da Argentina, falando antropologicamente, tá vendo? As sementes vêm da Argentina, bem armazenadas, pra passar, quando chegar aqui, por um processo de moagem e trazer uma farinha de trigo de qualidade. Os materiais de qualidade fazem a diferença em toda receita, né, Felipe? Com certeza, uma farinha de qualidade, um bom trigo, ele vai dar mais absorvência de água, ele dá mais acididade. O resultado final é outro. Por isso que você diz assim, ah, esse aqui tá ruim, esse aqui tá tão gostoso, né? A diferença é clara. A diferença é clara, né? Tá vendo, gente? Uma farinha de baixa qualidade, uma farinha de alta qualidade, outros. No Brasil, inclusive, é difícil a gente encontrar farinha que nem encontra lá fora, farinha 00, 001, 002, que são agradações de... Principalmente em países que realmente trabalham com essa matéria, essas coisas, Felipe, isso? Exato, eles têm um cuidado mais especial no preparo dela, né? Na moagem da farinha, na raspagem do grão, né? Então você tem uma farinha mais pura, uma farinha menos pura. No Brasil, nós não temos a saúde pura. Por isso, ó, que eu trago sempre dica pra você de produtos de qualidade, né? E a Matilde S você pode levar pra sua mesa, pra sua casa, pra sua família. Solta aí. Hum, Lia, que cheirinho maravilhoso é esse, hein? Não te falei? O Moinho Piauí está com uma linha de farinha de trigo pensada especialmente para quem ama cozinhar. E o melhor de tudo, que não abre mão da qualidade. A Matilde tem farinha tradicional e também com fermento. Sabe, amiga, quando preparamos uma receita e nela sentimos todo o cuidado, carinho e amor no sabor que vamos oferecer. Essa farinha tem amor. Tem muito amor. Eu estava aqui conversando com o Felipe, né? E ele falando... Gente, Felipe, ó, esse copédio aqui da cozinha, falando pra gente... Compartilhando da experiência dele na cozinha. Pra mim, pra Camila, que a gente tem o que? Zero. A dignidade, Camila. A dignidade, Camila, zero. Conhecimento da cozinha. Eu só tento, eu só tento. Semana passada a gente recebeu outra chefe aqui falando de... Fez um wafel aqui, né? Tipo, eu voltei lá quando eu conheci os Estados Unidos e eu voltei. Porque eu nunca tinha comido wafel, né? A gente só via pelo filme. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, que era wafel. Quando eu vi no café da manhã, é muito forte essa questão de wafel, aquele mel. Lá é muito comum. É muito comum, né? É o café da manhã e o leste da tarde. A primeira coisa que eu quis comer foi wafel. Eu quero wafel. E quando eu fui pra Itália, eu disse assim, eu quero massa. Eu quero uma massa italiana. É de... Nossa, muito diferente. É muito mais gostosa. É diferente, diferente. É outra coisa, realmente. Mas eu vou te confessar. Chegou um tempo que eu fiquei lá alguns dias, assim. Eu não aguentava mais. Eu quero mesmo arroz com feijão. Eu não tenho esse cocina. Era. Era desse jeito, viu, Camila? Era desse jeito. Eu disse, não, eu quero mesmo arroz com feijão. Pelo amor de Deus. Eu fui procurar um restaurante que tinha arroz com feijão e carne. Uhum. Com arroz com feijão. Não aguenta aí mais. Tem muitas churrascarinhas, isso faz muito sucesso. Tô te falando porque eu já não aguentava mais comer massa e pizza e pizza e massa. Não quero. Tá? Já tá? Mostra aí pra gente como tá ficando. Ó, gente. Aqui é só. Tá pegando a aderência. O trigo. Aqui foram 200 gramas de trigo. Aham. Dois ovos e 20 ml de azeite. E 20 ml de azeite, né? Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos sovando ela e estamos dando a liga pra formar o glúten da massa. Entendi. É o glúten que vai dar a liga, né? Tá vendo essas coisas que formam aqui? É a liga. É o glúten. Que é a farinha junto de água, né? Junto de líquido. Gente, também. Tô chocada. Faltam já aqui. Enquanto você vai dando aí o ponto da massa, eu tenho que falar pra você do Ferreira Supermercados, né, gente? Tá faltando algum ingrediente aí? Eu gosto sempre de falar e compartilhar com vocês. Porque no Ferreira a gente resolve, tá? Fala com a gente pelo 3219, 3131. Esse número que eu já falei pra você armazenar aí no seu celular, você consegue receber todos os dias as ofertas aí, aquelas ofertas surpresas, aquelas ofertas especiais. Então armazena aí no seu celular, confere as promoções que a gente também tá colocando pra você. Não perde tempo, não. Deixa a sua vida muito mais fácil junto com o Ferreira Supermercado, tá bom? E se você preferir, acessa também o nosso site, deixa lá a sua cesta pronta. Ah, deixa eu separar a minha cesta aqui hoje, do final de semana, do dia tal, e depois você só faz pedir, a gente vai deixar aí na sua casa. Simples, rápido, fácil e prático. É Ferreira Supermercado fazendo toda a diferença na nossa vida. Amo! Bom, Felipe, já tá terminando, você trouxe uma pronta, né, Felipe? Tem que deixar descansar? Tem. Pelo menos 20 minutos na geladeira. 20 minutos, aham. É bom pro lúten poder sentar e na hora que você abrir ele não rachar. Ah! Então ele conseguir ficar elástico. Beleza. O ponto da massa a gente testa, aqui ó, se a massa voltar, você aperta ela, a massa tá voltando, então o lúteno tá formado. Então já tá pronta pra gente colocar na geladeira. Adoro as dicas que a gente... Tem que tomar cuidado pra não sompar ela demais e ficar muito duro, o lúteno é muito rígido. Aí fica pão? Não, ele fica muito rígido. Ah, e não dá certo, né? Aí ele não vai conseguir abrir na massa, ela vai ficar lenta, ela vai quebrar. Felipe, você deixa eu coisar esse negócio aqui? Claro, com certeza. Eu vou fazer isso, gente. Vamos começar agora, hein? Tô doida pra fazer isso daqui, viu, gente? Aí passa o que eu acho que o filme na massa, só pra ela não ressecar, não ter contato com a umidade e o ar, pra ela não ficar quebradiça. Dá pra geladeira 20 minutos. 20 minutinhos, né? E aqui nós temos a nossa pronta, que já estamos preparados. Pode fazer de um dia pro outro, Felipe, ou não? Pode fazer. Pode? Tem gente que prefere fazer de um dia pro outro, dizem que o lúteno relaxa mais ainda, a massa ficou com outra textura, outra modalidade. Mas aí deixa dentro ou fora da geladeira? Dentro da geladeira. Dentro. Se você deixar fora, aí você tá expondo ela a micro-organismos, né, a matéria, assim que ela possa proliferar e tal. E no calor de teresina, é muito quente. Entendi. Então, é tudo que a bactéria precisa. Entendi. Ter alimento, ter água e ter calor. Tá tudo aí, quentinho pra ela na massa do pão. Então, coloca na geladeira pra poder ficar certinho. Felipe, você é daqui? Eu sou de Campinas, São Paulo. Aí você vê como é que você vem pra cá. Dói histórias, gente. A gente tá compartilhando aqui histórias, fazendo um macarrão. E é assim que a gente conversa em casa, né? Conversando, fazendo a comida, gostar. Eu conheci a minha esposa quando tava fazendo o curso de cenas sociais. Não, ela não é daqui. Engraçado. Eu recebi também semana passada uma... Eu recebi aqui, ou eu conheci? Ah, eu recebi mesmo aqui. Ela me disse que... Ah, não, gente, é Ana Paula que tá dizendo que nem sabe como é que veio pra cá, mas só sabe que tá aqui, morando aqui. O esposo também, ela disse que, Stefano, eu vim parar aqui em Teresina. Como assim, Ana Paula? E aí você vê a sua esposa, é... Aí a minha esposa é de Maceió, de Alagoas. Aí ela terminou o curso, eu terminei minha formação em gastronomia. A gente foi pra Maceió. Aí lá eu tive uma boa experiência, trabalhei no restaurante sul. Trabalhei com os chefes que foram chefes de revelação na época de 2015. Uau, que bacana! Uma experiência muito boa, muito legal. E aí ela passou aqui. Ela é professora da UFPE hoje. Ah, e daí vocês vieram pra cá. Exatamente. Tá vendo como é? Rapaz, e por aqui ficou? Por aqui nós estamos. Por aqui a gente não vai poder nem agora. Tô pronto, que massa, Felipe. Bom, tá aí, massa pronta, né? Massa pronta. Fiquei com vontade de apertar. Aí, eu também. Apertei. Ela volta? Volta mesmo, Felipe, que legal, viu, gente? Esse é o luto que tá formado. Luto é formado. Aí... Eu vou dividir a massa pra gente poder abrir com mais facilidade. Aham. Dá pra passar ela inteira? Dá, mas nós temos um pouco espaço mais restrito aqui, então ela fica uma massa muito comprida. Ai, que legal. Eu vou cortar ela só pra gente poder ter mais facilidade. Gente, eu tô achando super legal esse negócio de guardar. Ela era tão grande que ela botava na cadeira. Era uma mãe. Ela ia pegando a massa e botando na cadeira. Olha só como fica dentro. Dá pra você ver aqui os veios, né? As linhasinhas. O pessoal de casa, se quiser, vocês conseguem mostrar aqui. Muito legal, viu, gente? Lindo demais. Mas dá pra ver o glúten formado. O glúten formado, tá aí. Exatamente. Aí, glúten formado, a gente vai fazer o macarrão. Exatamente. Agora... É a pasta. Nós vamos pegar um pouquinho de farinha, a gente tem um pouquinho de farinha a mais aqui pra gente poder passar ela. Então, o ideal é que a gente vá acertar ela pra ficar mais ou menos o comprimento todo da nossa massa. E aqui nós vamos regular a espessura que a gente quer. Então, a gente começa na espessura zero, que é a mais grossa, pra poder ficar lisa. E depois a gente vai trocando as gradações aqui, né? Até chegar na espessura que a gente pode fazer bem fininho ou ele mais grosso. Ah, eu entendi. Então, depende da espessura que você quer a sua massa. A gente que escolhe, vai escolhendo, né? Vai decidindo aí. Dá uma amassada. Dá uma amassada. Eu gosto de deixar ela mais ou menos retangular. Vai fazendo tipo um pãozinho. Isso. Certo, entendi. Pra facilitar. A gente passa um pouquinho de farinha. Passa uma farinhazinha. Essa farinha aqui é pra não grudar na massa, na máquina, quer dizer. Mas não vai influenciar na massa mais, né, Felipe? Não, não, aqui não. Aqui, na verdade, ela vai prevenir que resseque depois. Então, quando você estiver pronta, salpica uma farinha nela e ela vai evitar de ressecar. Vamos lá. Então, vamos lá. Botou? E então, e ó... É só girando, ela é. Vai. Gente, que legal! Que massa! Nesse primeiro processo, tá vendo que ela tá ainda... Sim. Não tá formada legal. Você vê que tem umas partes tão lisinhas, mas os que estão vindo pra cima. Aham. Então, o que a gente faz é... A gente faz a dobra. Ah, é? No meio, no meio. Acerta ela. Aí vai de novo. E a gente vai. Gente, vocês acham, não, aqui tá me realizando, né? Aí você vai reparem que o formato dela tá começando a ficar mais... Aham, que é o formato que você vai querer pra gente fazer o macarrão, né? Eu quero aproveitar toda a extensão da máquina pra nem sobrar e nem faltar. Então, quando a gente for cortar ela depois, ela fica por igual. Ah, certo. Fica uma massa mais homogênea e bonita. E como que corta, Felipe? Com a faca mesmo? Pode ser na faca. Ou na máquina? Ou na máquina, justamente. Gente! Gente, é mágico, viu, Felipe? Olha como tá ficando a massa. É mágico! Aí vamos mais uma vez. Ó, Felipe, vamos mais uma vez? Mais uma vez. Vai lá, só mais uma vez, tá, gente? Só mais uma, vai. Só mais uma. Ó, a bestalhada. Ó. Pronto. Caraca! A parte mais trabalhosa da máquina é essa agora, porque nós temos que preparar a massa. Aham. Deixar ela lisinha, deixar na ponte, que ela tá legal aqui. Agora a gente vai começar... Vai mudar? Pra quê? Afinar ela. Ah, vamos afinar a massa pra gente fazer... Agora a massa vai crescer. Ela vai esticar. Vai esticar. Eu gosto de passar sempre duas vezes pra garantir que foi feito por igual, né? Aham. Toda a massa... Gente, muito interessante. Felipe, vai fazendo aí. Puxar. Mas me chama depois que eu quero ver. Cadê, Felipe? Deixa eu ver. Olha o tamanho. Tá crescendo. Uau, gente! Tá crescendo? Tá. Ó. Se eu botasse toda a massa, ela já ia estar desse tamanho aqui. É mesmo? É. Gente, que massa. Ela vai esticando, esticando. Que massa essa massa? É. Não, vai descansar na cadeira. Olha só. Que lindo. Muito legal. Tem um tamanho legal já. Já? Ela tá na cadeira. Eu gosto de fazer um pouquinho mais espesso, eu gosto de achar muito fino. Aham. Na hora de cozinhar, ela cozinha muito rápido. Entendi. E às vezes ela perde o ponto de... Aquela textura gostosa de massa. Cadê, Felipe? É... É... Já finalizou a massa, a gente vai agora cortar? Isso. Aqui você disse que dá pra fazer o linguine e o fetutine. Exatamente. Esse é um corte um pouco maior. Aham. Né? Um pouco mais grosso. Certo. E aqui mais fininho, né? Gente, eu tô impressionada com esse negócio aqui. Esse modelo dessa máquina aqui é o mais simples, né? Então, você faz aqui a massa. Aham. E aqui você corta a massa. Aham. E aqui é um cortador mais prático. Mas você, como a gente falou inicialmente, você pode cortar ela... Vamos mostrar. Olha a massa, gente. Olha como ficou. Que bonita. Olha. Vai, corta aí. Deixa eu cortar. É só. Dá o meu jeito, né? Vai lá. Vai lá? Vai lá, Florinho. Gente, eu tô me sentindo na novela, no filme. Vai lá, vai lá. Vai, pode ir? Pode, pode. Até o final. Caramba. Deixa eu afastar. Ai, olha só. A massa aí que a gente faz, bota um pouco de farinha pra ela não grudar de novo e ela não ressecar. Gente, é muito lindo. Filho, tô apaixonada. Não acredito, galera. Isso aqui, isso aqui. Olha, deixa eu ver. Foi eu que fiz. Mentira. Olha só. Fala uma foto, Camila. Ó. Pronto. Tá, adorei. Maria, você gosta de cozinhar? Gosto. Gosta? Gosto. Mas aí, você gasta tudo na dança, né? Inclusive, eu gosto muito de fazer macarrão, que é uma coisa prática, né? Carboidrato ali, um pré-treino. Dá aquela energia que precisa. Gosto bastante. Gente, que maravilha. Ai, Mara, não é Maria, é Mara. Eu boto aqui, Felipe? Sim, pode botar aí. Não vai enrolar? Não, pode colocar. O que eu ia fazer? Vou botar a farinha nele agora. Vamos espalhar a farinha. Quando ele tá pronto assim, até quanto tempo que a gente pode consumir, não tem? Olha, se você levar ela pra geladeira, eu recomendo usar no mesmo dia, mas em até oito horas. Ah, entendi. Mas você pode congelar essa massa. Ah, pode congelar, né? Dá pra congelar essa. Ah, poxa, amor. Vou separar um ali na sacola pra eu fazer depois lá em casa, pra dizer que foi eu que fiz tudo, aí vou marcar o Felipe. Olha só, Felipe, que eu aprendi com você. É. Dá. Como é o nome da tua esposa? É Rossana. É Rossana. Ele disse que não dançava. Eu vou levar a dar. A verdade é ela tenta me ensinar. É, Rossana. Tem jeito. Gente, olha só. Olha como fica lindo, Mara. Maravilhoso. Olha, Camille. Gente, linda demais. Então cozinha ou cozinha ou como é que faz? Como que faz agora? Nós vamos cozinhar ele agora. Ah, é? Porque a massa é fresca, ela cozinha muito rápido. Três minutinhos e tá bom. Gente, eu tô impressionada com esse macacu, gente. Aí o importante é que a gente vai ter água fervendo. A água já tá fervidinha, né? É, deixei uma adiantadinha aqui. Aham. Aí agora? Ele já fritou o bacon, gente? É, justamente. Pra adiantar, o bacon demora um tempinho a mais, né? Já fritamos o bacon. Só ficar na panela mesmo, fogo médio, deixa ele cozinhar na própria gordura. Fica crote-crote, né? Não precisa colocar azeite, óleo, nem nada. Aham. Tem o óleozinho dele aqui ainda que nós vamos utilizar. Pra colocar. Pra finalizar. E agora a gente vai colocar lá pra... Agora que é rapidinho. Certo. Agora que nós vamos colocar lá pra cozinhar, nós vamos preparar a mistura de ovo com o queijo. Tô curiosa pra saber. Nós vamos misturar, aí nós vamos jogar na panela. Como é? Vai fazendo aí pra gente mostrar pra casa. Quero mostrar aí pra dar tempo a gente mostrar pro pessoal de casa. Colocou as duas gemas, né? Tá aí, colocou duas gemas. Você vai botar o macarrão aqui? O macarrão depois de cozido. Ah, depois de cozido. Esse aqui vai ser o nosso molho já, né? Ah, é o nosso molho, o molho carbonara. Exatamente. Ah, tá. Ah, aqui... Aí nós vamos colocar massa pra cozinhar. Gente, eu tô impressionada com o macarrão. É sério, Felipe, eu tô apaixonada por esse macarrão. Poxa, que bom. Nunca pensei que eu ia fazer aqui no programa, ó. Acertei na receita, então. Olha só que legal, gente. Aí aqui é importante dar uma mexida pra ele poder soltar e na hora de cozinhar não grudar, mas com o amido dele não grudar e relatinizar. Aham. Aí nós vamos utilizar essa água do cozimento, ela vai entrar junto ao nosso molho. Por quê? Porque ela contém a farinha do que tá sendo cozida. Que tava no macarrão aí. Então ela vai ajudar a gelatinizar. Minha gente, tem toda uma história, viu? Bom, já finalizando a nossa receita, Felipe, quase no finalzinho do nosso programa, que delícia tá compartilhando de dança, de moda, de cozinha junto com vocês aí de casa. Sim. Já finalizando, aqui a gente colocou o óleo do bacon, né? Aqui, pra ajudar, nós vamos tirar a massa agora, já tá no ponto. Certo. Nós não vamos escorrer toda, lembrar de guardar um pouco do água dela, que vai entrar na preparação nossa. Ah, tá bom. E aí nós vamos colocar a mistura de queijo e ovo, que vai engrossar e finalizar tudo. Ah, isso... Vai finalizar tudo uma vez só. Ah, é uma pergunta que não quer calar, que eu tô super curioso. Você não bota creme de leite, não? Não, a receita original não vai, mas pode colocar pra dar aquela que eu vou usar. Gente, juro que eu pensava que eu colocava, tu acredita, Felipe. Mas ela não vai. Faz a hora que eu tava com vontade de te perguntar, mas não vai, gente. Não vai creme de leite. Todo mundo tava bota creme de leite. E não vai o carbonara. O comum é colocar. Não, eu acabei de descobrir que é de cabra. Querida, você acolhou. Não é para o riso, não é para o riso, não é para o riso. Meu Deus, a menina vai ficar. Eu escorri, mas deixei um tanto de água aqui ainda, não ficou muito ainda. E é rápido mesmo que o macarrão coisa, né? E o engraçado que eu tô vendo do macarrão aqui, ele não grudou. Toda vez que eu faço o macarrão, fica tudo engrilhado, embolonhado. Uma coisa horrorosa. Olha só. Fogo alto. Fogo alto, agora tá finalização. Gente, tô impressionada. Por que ela cozinha rápido? Porque ela não é de semolina. Aquela farinha que é de grão duro, então ela cozinha muito mais rápido. Tá fervendo? Aham. Tá fervendo aí. E agora, cuidado aí pra não... O quê? É... Como é que fala? Cozinha o ovo, né? Ah, é. Não cozinhar o ovo. Pra não separar ele. Tá bom, pega aí a colher pra dar certo aí no negócio. Ah, gente. E não bota creme de leite, tô passada. Vai não. Eu ia perguntar pra ele o creme de leite. Não tem. Não tem, Stefânia. Ei, Felipe, e o sal? O sal eu te coloco no final. Ah, é no final, né? Como que esse de cabra já tem o sal? Já tem o sal, né? Então a gente vai testar. E o bacon também é mais salgadinho. Ah, entendi. Provar tudo no conjunto pra ver se vai precisar. Essa minha colher não tá te ajudando, né? Não é da mais ideal, realmente. Mas tudo bem. Mas dá pra ir. Não vai dar certo. Pode ser aqui. Ah, tá bom. É porque é complicado. Como é da profissão, né? Quando você for na minha casa, é cheio de... De colher, talheres. Você tô com a minha mala de faca aqui, é cheio de coisa diferente. Tá aqui pegando, ó. Tá, tá. Tá ficando molhinho. Tá ficando molho. Tá, tá ficando. Gente, achei chique. Impressionada, viu? É bom que hoje eu vou comer meu macarrão e vou fazer a minha dança. E vou ficar com o pensamento leve. Não tô com peso na consciência, né, não, Mara? Com certeza. Agora mais. Tá aí, ó. Fechou. Despertei pro fitness. Eita. Mas, ó, mesmo sendo macarrão, é bem leve, né? É. Já tá pronto? É leve, porque a massa mais... Mas é fresca, né? Já tá pronto. Agora nós vamos só montar. Eu vou fazer... Faz assim, aquele negócio assim. Vou botar um pouquinho só, que vai precisar. Ah, do sal. Aquele negócio assim. Olha, só um pouquinho de sal. Vou botar um pouquinho de sal. Pode botar, eu gosto de sal também. É, a mamãe briga comigo, que sou a doida do sal. Adoro sal. Gente, eu queria muito mostrar realmente o passo a passo pra vocês dessa massa. E eu achei sensacional. Muito show de bola, viu? E, ó. Eita. Muito rápida. Por isso que quando a gente vai nos restaurantes, o pessoal... Meu Deus, já chegou. Justamente. Né? Aí a gente acha que não fez hoje. A gente diz assim, né? É, meu restaurante tem toda a logística dele, né? Tem toda a logística, né? Pra deixar a flor já engatilhada, já pronta. Então os molhos já estão prontos, as bases estão prontas, né? A massa já fica pronta. Que lindo. É só ter o tempo de cozinhar. Gente, é uma arte, viu? Preparar o molho. Ó. Botou o macarrão. Achei chique. Achei chique, chique. Olha só, ele já botou... O macarrão já vai pro prato certinho, certinho, né?